Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Sexta-feira, dia 25 de setembro Vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 9, versículos 18 a 22 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias Mas outros acham que é um dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu O Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente Que contasse isso a alguém E acrescentou O Filho do Homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar Ao terceiro dia Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Quem dizem as multidões que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Hoje no Evangelho Há dois interrogatórios Que o mesmo Mestre formula a todos O primeiro interrogatório Pede uma resposta estatística Aproximada Quem diz as multidões que eu sou? Faz que giremos ao redor E contemplemos como resolvem A questão os outros Os vizinhos Os colegas de trabalho Os amigos Os familiares Mais próximos Olhemos o entorno E sentimos-nos Mais ou menos Responsáveis Ou próximos Depende dos casos De algumas dessas respostas Que formulam Quem tem relação conosco E com o nosso âmbito As pessoas E a resposta Diz-nos muito Informa-nos Situa-nos E faz que Tomemos consciência Daquilo que desejam Precisam Buscam Os que vivem Ao nosso lado Ajuda-nos a sintonizar Descobrir Com o outro Um ponto de encontro Para ir além Há uma segunda Interrogação Questão Que pede Por nós E vós Quem dizeis que eu sou? É uma questão fundamental Que chama A porta Que mendiga Cada um de nós Uma adesão Uma rejeição Uma veneração Uma indiferença Caminhar com ele E dele Por finalizar Uma aproximação De simples simpatia Esta questão É dedicada Delicada É determinante Porque nos afeta Quem diz em nossos lábios E nossas atitudes Queremos ser fiéis Aquele Que é E dá sentido Ao nosso ser Há em nós Uma sincera disposição A segui-lo Dos caminhos da vida Estamos dispostos A acompanhá-lo A Jerusalém Da cruz E da glória É um caminho De cruz E ressurreição A cruz É a exaltação De Cristo Disse-o ele mesmo Quando for elevado Atrairei todos a mim A cruz Pois é A glória E a exaltação De Cristo Nos diz Santo André de Creta Dispostos Para avançar Para Jerusalém Somente Com ele E nele Lucas Nos apresenta Hoje A preocupação De Jesus Sobre o conceito Que as pessoas Têm a fazer De sua pessoa E então Faz aos discípulos A inquietante Pergunta Quem diz As pessoas Sobre quem é O filho do homem E o interessante Disso tudo É que Os discípulos Escutavam Os mesmos comentários Que chegaram Aos ouvidos De Herodes Que Jesus Era João Batista Ou Elias Ou algum Dos profetas Antigos Que ressuscitou Mas o que Jesus Realmente queria saber Era o que Os seus discípulos Pensavam A respeito dele E nesse momento Pedro Toma A palavra Iniciativa De responder Erguendo a voz Diz Tu és o Cristo De Deus Repito Tu és o Cristo De Deus A palavra de Cristo Vem do grego É uma tradução Literal De Messias E significa Ungido Esta resposta De Pedro Tem todo um significado E é sobre isso Que vamos Refletir Os livros Profetas Profetas Do Antigo Testamento Falam da vinda Do Messias O Salvador E atribui a ele O poder de curar Os doentes Expulsar os demônios E trazer a paz Ao povo João Batista Sabia disso E é por isso Que quando ele Mandou Seus discípulos Perguntarem a Jesus Se ele era o Messias Jesus pediu Que os discípulos De João O acompanhassem Durante aquela tarde Enquanto ele realizou A cura de cegos E aleijados Depois disso Jesus disse Ao discípulo de João Que voltassem Para dizer O que tinham visto Jesus Não queria dizer Neste momento Que ele era o Messias Pois muitas coisas Ainda precisavam acontecer Antes de seu martírio João Batista Como Conhecedor Das escrituras Sabia desses sinais Se Jesus Já afirmasse Desde esse momento Que era a promessa De Deus O abençoado A polêmica Seria ainda maior Do que estes Que já estavam Acontecendo E isso poderia Encurtar a sua Trajetória No meio de nós Mas então As pessoas da época Não sabiam Que ele era Ungido de Deus O Filho de Deus Que não deveria Esperar Que viesse outro Pois é Não sabiam Somente os discípulos Sabiam disso E foram severamente Proibidos De comentar isso É muito fácil Tomarmos hoje o texto E está bem claro Mas como foi difícil Concatenar Todas essas ideias E até Aceitar Aderir a Cristo Chegando a ponto De entregar As suas próprias vidas Por causa dele A todos Um feliz e abençoado dia Final de semana Na graça de Deus Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando sua família A CID soa 2 5 5 5 8 9 10